Olá, seja bem-vindo, eu sou Richard Ferrarini e no vídeo de hoje eu vou falar de várias ferramentas que auxiliam a gente no estudo de música. São ferramentas específicas para o estudo de diferentes aspectos da música. Eu vou falar aqui nesse vídeo apenas das principais ferramentas, tá bom? Eu quero aproveitar, pedir para você curtir, compartilhar, comentar, quero saber o feedback, quero ter o seu feedback do que você está achando das aulas. E para quem é novo no canal, inscreva-se para receber os vídeos em primeira mão, tá bom? Então fique aí com as principais ferramentas para o estudo de música. Ferramentas de apoio ao estudo de música. Bom, como eu falei, hoje a gente tem muitas ferramentas para nos auxiliar no estudo de música. Eu sugiro que você esteja sempre atualizado quanto a essas ferramentas, porque elas nos ajudam muito a não só chegar num resultado mais rápido, mas tornar o estudo de música ainda mais agradável, tá? Eles são programas ótimos e eles são especializados para o fim que eles se propõem. Os dois programas principais, primeiros que eu quero falar, é o Finale e Sibelius. Obviamente tem vários outros editores de partitura, mas aqui, para não ficar um vídeo muito longo, então eu vou falar só apenas dos principais. No meu site, na aba Blog, vocês vão encontrar um artigo falando de forma mais completa de todos esses programas aqui. Então, o Finale e Sibelius são as principais ferramentas para confecção e impressão de partituras. O interessante é que você tem bastante flexibilidade na hora de formatar, podendo salvar em vários formatos diretamente dos programas. Ambos são bem completos, são programas bem completos, são os mais usados, o que eu mais recomendo, o que você procure. E o interessante é que a cada ano, os playbacks, o áudio desses programas tem melhorado, ficado mais realista, o que ajuda muito na hora da confecção dos arranjos, das partituras, tá bom? Além de confeccionar partituras, você pode usar esses programas para outras funções, que não são as que foram originalmente pensadas para ele. Por exemplo, você pode, estudando improvisação, querer testar uma frase musical, você teve uma ideia. Aí você coloca a harmonia, escreve a frase que você quiser e você pode ouvir ela e modificar ela para fazer testes, fazer suas experiências ali. Isso principalmente para quem toca um instrumento melódico e não tem a habilidade de tocar um instrumento complementar, como o piano e o violão. Então, você pode usar essas ferramentas para fazer seus testes, colocar frases também ali com a harmonia e testar, ver o som que elas têm. Você pode usar também para treinamento auditivo, colocar intervalos, colocar frases musicais e fazer o seu treinamento auditivo usando esses programas. Como eu disse, não é a função principal deles, eles são editores de partitura, mas você pode usar para essa função. Outro programa muito legal é o Ear Master Pro, um programa completo de treinamento auditivo. Ele é um programa, pessoal, completo e segmentado. Ele treina a percepção melódica, harmônica e rítmica. Ele possui gráficos e tabelas de monitoramento dos resultados, o que é muito interessante para você fazer o acompanhamento do seu progresso. Ele também tem um programa de treinamento direcionado, onde você escolhe sua maior dificuldade e ele faz um treinamento específico para você. O próprio programa ajuda a identificar suas deficiências através das estatísticas que ele te dá. Ele vai falar onde você está errando mais, qual a sua maior deficiência. E aí você pode ir no programa personalizado e fazer um exercício personalizado para você treinar exatamente aquela sua dificuldade. Ele é muito gradativo e sistemático, esse programa. Eu acho um programa fundamental para qualquer músico ou cantor. Eu fiz um vídeo específico falando sobre o EarMaster Pro. É só vocês procurarem pelo vídeo Treinamento Auditivo 1. Ele já está disponível. Eu falo especificamente desse programa. Um aplicativo relativamente novo é o Drum Genius. Ele é um aplicativo, é um app para celulares Android e iOS 9.0 ou posterior. E aí pode Touch. Ele tem ritmos de todo mundo, sampleados e tocados por mestres da bateria e percussão. E você utiliza ele como um metrônomo. Só que é um metrônomo muito mais interessante, porque você coloca o estilo de música que você quer tocar, que você quer estudar, e aumenta e diminui a velocidade. Ele é um app pago, mas vale muito a pena. Na data de publicação desse vídeo, ele estava a 39 dólares. Como o dólar não costuma ter uma variação significativa, por isso que eu estou disponibilizando para vocês o valor em dólares. Vocês compram através do próprio celular. Eu utilizo e recomendo muito. Ele é muito interessante. Inclusive, para quem quer estudar ritmos regionais, ele tem muitos ritmos brasileiros, até ritmos que eu nunca tinha visto em aplicativos dessa natureza, como o maracatu, samba funk, samba em 7x4, samba reggae, marcha, partido alto, e os ritmos que você encontra em outros aplicativos, como bossa nova, samba. Ele tem também baião, shot, frevo. O frevo é muito bacana, o ritmo de frevo. A faché. Ele tem uma linguagem, na maioria dos ritmos, tirando alguns, ele é bem fiel à linguagem, à linguagem original. Você encontra vários ritmos da América Latina, alguns tocados com percussão mesmo, ritmos mais exóticos também de outros países. Você encontra nesse aplicativo. É muito interessante. Outro programa que eu quero recomendar para vocês é o Transcribble. Ele é um programa que é utilizado muito para quem faz transcrições de partitura, estuda improvisação e quer tirar um solo do seu músico preferido. Você pode colocar o áudio dentro dele. Você pega aquela faixinha de áudio que você quer trabalhar, coloca dentro dele. Ele é bem prático e fácil de trabalhar. E você pode aumentar e diminuir a velocidade do seu áudio, sem mudar a afinação. E aí você pode tirar aquela frase rápida, que você está com dificuldade de tirar. Você coloca o áudio dentro dele, e diminui a velocidade para conseguir identificar todas as notas. Você pode também alterar a tonalidade. Você está trabalhando num playback que ele está em Ré maior, por exemplo. Você quer subir meio tom, quer ir para Mi bemol maior. Você simplesmente muda com muita facilidade o tom da música, também sem alterar a velocidade. Então esse é o Transcribble. O James Ebersold e o Real Booking Audio. Para quem estuda improvisação, provavelmente já deve conhecer, já deve ter ouvido falar do James Ebersold. Ele é um dos maiores autores de material voltado à improvisação do mundo. Hoje a gente tem uma variedade enorme de playbacks e livros, mas na época que ele começou a produzir esse material, na década de 60, a gente tinha muito pouco material produzido. Tanto é que os playbacks dele são todos produzidos por músicos, tocando, inclusive algumas gravações com grandes músicos de jazz, como Ron Carter, por exemplo. Hoje você consegue fazer playbacks com praticamente a mesma qualidade do James Ebersold com programas de edição, de playbacks. Mas nessa época não era possível. Ele tem um vasto material aí com repertório de jazz e sequências harmônicas específicas, como blues, como sequências 2-5-1, ritmo and changes, para que você possa estudar. E ele tem mais de 120 volumes editados. É um material bastante completo para você estudar. O Realbook em áudio também é muito interessante. São MP3 de músicas disponibilizadas por usuários da internet com temas do famoso livro Realbook. Você encontra playbacks ampliados de alta qualidade de milhares de músicas e pode contribuir também com esses playbacks. Se você fizer seu playback, você pode disponibilizar lá no Realbook com áudio. Esses áudios são produzidos muitas vezes pelo programa Band na Box. Vamos falar agora então do programa Band na Box. Então, para mim, é o melhor programa de produção de playbacks. Hoje você tem todos os timbres ampliados. É um programa bastante pesado para você baixar. Você vai ocupar boa parte do seu HD com esse programa. Para você instalar ele na íntegra, com todos os plugins, você vai gastar mais ou menos 130 GB do seu computador, mais ou menos. Então, é um programa bastante pesado. Ele também tem recursos especiais para você tocar em MIDI com o seu teclado, com o seu violão, com a sua guitarra. E usa samplers também, em vários formatos. É um programa, como eu falei, bem pesado. Com o Band na Box, você produz muito rápido um playback de qualquer música ou sequência harmônica para estudar. Ele é ótimo para estudar linguagens também que vão desde o jazz, blues, rock, folk, baladas, as bossa nova, salsa, porque ele tem uma variedade enorme na biblioteca de ritmos dele, com esses estilos para você usar já prontas. Você também pode mudar o tom e a velocidade dos playbacks com muita facilidade. Por isso, eu acho um programa muito prático e ótimo para você estudar música. Hoje, como eu falei já, a gente não pode ignorar as ferramentas de tecnologia e a internet, as opções, a variedade de ferramentas que a internet nos dá. E isso vai tornar o seu estudo ainda mais divertido e você vai chegar no seu objetivo mais rápido, de forma melhor. Bom, está aí. Espero que esse vídeo lhe ajude a conhecer novas ferramentas para melhorar o seu estudo de música. Se você gostou, compartilhe, comente. Isso vai ajudar muito eu manter esse projeto. Toda terça-feira, às 18h30, um novo vídeo aqui no canal. Então, até terça que vem. Obrigado.